Vento solar e estrelas do mar A terra ajuda a cor de seu estilo Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer curar comigo? Vento solar e estrelas do mar Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer curar comigo? Vento solar e estrelas do mar O girassol da flor de seu cabelo Se eu morrer, eu já me dano Essa lua é seu destino Vou de nada vir na lua A minha voz, eu já me dano A lua é seu destino Você vem Você irá E eu já me dano E eu já me dano Essa lua é seu destino E eu já me dano O que você quer caramba O meu pensamento Tem a dor em seu destino Oh, dia sol e tem a dor em seu cabelo O meu pensamento Tem a dor em seu destino Oh, dia sol e tem a dor em seu cabelo O meu pensamento tem a dor de seu vestido O meu pensamento tem a dor de seu vestido O meu pensamento tem a dor de seu vestido O meu pensamento tem a dor de seu vestido Se inscreva. Se inscreva.